Pois é, imagine você essa situação, você está construindo a sua casa, está lutando dia após dia para construir, tijolinho por tijolinho, você consegue construir a casa, faz o muro, coloca o portão e aí, uma situação um tanto quanto delicada, inusitada que aconteceu aqui na cidade de Paranavaí dois homens foram presos pela polícia militar após furtarem o portão de uma residência é isso mesmo, esse portão que você vai vendo nas imagens denúncias anônimas davam conta de que esses dois indivíduos estariam andando ali pelas ruas do Jardim IP aqui na cidade de Paranavaí com esse portão que tem aproximadamente 3 metros a polícia foi até o local, conseguiu realizar a abordagem desses suspeitos e conseguiu prendê-los eu conversei com a soldado Bárbara, responsável pela comunicação do batalhão que tem mais detalhes sobre essa situação, vamos conferir sim, nós recebemos algumas denúncias de que haviam dois indivíduos carregando um portão no meio da rua, foi durante o dia, então várias pessoas puderam avistar essa situação de imediato uma equipe de rádio patrulha deslocou até as proximidades onde abordaram esses dois indivíduos, dois masculinos, 41 e 26 anos foi constatado que esse portão teria sido furtado de uma residência sem morador conseguiram localizar o proprietário que estava em viagem porém ele indicou um funcionário que foi até o local e deslocaram todos até a delegacia com o portão recuperado agora não é todo dia que acontece uma ocorrência dessa, um portão gigantesco sendo levado por dois indivíduos aí é uma situação um pouco diferente, mas por se tratar de algo um pouco mais visível que todos pudessem perceber essa situação, então graças a denúncia da população a equipe pôde recuperar o objeto da vítima o objeto já vai ser devolvido para a vítima, então que não vai ter prejuízo nesse caso nesse caso não vai ter prejuízo bom, final feliz para esse proprietário dessa residência que teve o portão devolvido não tão feliz assim para esses dois indivíduos que foram presos e se condenados devem responder pelo crime de furto eu volto com você ao estúdio bom, final feliz